O que é sucesso? Moro no interior e sou matuto ariz, moro no interior, todo mundo sabe, eu sou matuto, 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 eu sou mat Tudo de verdade Ô Swig da Raiji Fanta de carrão Tem casar na praia Banhar sumido Tomar banho Cagatacato sem limite Estourado no Instagram Há quem gosta mais Eu não sou fã Na verdade Te deixou aqui mesmo Com meu rei maduro O sol tá aqui bem Há quem não gosta mais Eu sou assim Moro no interior Sou um mato do país Moro no interior Todo mundo sabe Eu sou mato do Nutella Sou mato do de verdade Moro no interior Todo mundo sabe Não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade Moro no interior Todo mundo sabe Não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade Moro no interior Todo mundo sabe Não sou mato do Nutella Eu sou mais puto de verdade Uh! Sabana ré com o Rosê Tá descendo uma travão Pare, Doutor Rio Oh, Saber Rio Pare de me ter Show, papaga F Moda aqui me veste Puxa véi Vem com Adriano Nunes Estoura nos paredões Oh, Borrazimor Uh! Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade eu queria voltar Te amar Te amar Eu juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E no fim da minha vida eu não posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Uou! Vem tá Adriano Nunes Mais uma! Mais um sucesso estourado! Simão! Uh! Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade eu queria voltar Te amar Eu juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você E no fim da minha vida eu não posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Por favor Volta pra mim Oh Volta pra mim Oh Oh Chega Volta pra mim Hey 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 Eu vou me beber Se me Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Perfeito Eu tô 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 Eu tô